E atenção você de casa que está vendendo algum carro na internet, tem novo golpe na praça e eu vou conversar com o delegado Cassiano Oyama, da primeira delegacia de polícia aqui de Palmas, para falar um pouco sobre esse novo tipo de golpe. Como que funciona, delegado? Bom, os golpes são todos aplicados mediante anúncio na OLX, especificamente na OLX. Inicialmente só veículos que eram comercializados. O estelionatário procura veículos anunciados pelo valor normal de mercado, entra em contato com esse vendedor, estabelece as transações, enfim, começa as tratativas e aí em um dado momento ele indica que aquele veículo será utilizado para saldar uma dívida com o terceiro. Nisso ele pede novas fotos desse veículo e com essas novas fotos monta outro anúncio na OLX, mas agora com um valor muito abaixo, chamando a atenção de outros compradores. Esses outros compradores entram em contato com o estelionatário, também começam as tratativas e ele consegue, com o poder de persuasão, convencer essas duas pessoas a estarem no mesmo local, vistoriando o veículo junto ao Detran, junto a concessionárias, fazendo test drive, mas em nenhum momento tratam entre eles sobre o preço. Ele convence o vendedor de que ele não pode falar com o preço com o comprador porque é uma dívida que ele está saudando e ele convence também o pretenso comprador de que não poderia falar o valor porque está aquele valor abaixo de mercado, enfim. Então os dois polos são enganados, ele marca o encontro dos dois polos dentro do cartório, todos os golpes estão sendo descobertos dentro do cartório e aí quando o vendedor ou o comprador paga esse valor, ele não repassa para o comprador, por óbvio. Então eles descobrem que tudo é falso, o comprovante de depósito que ele indica que ele passa são falsos e aí esse golpe cai por terra. A Polícia Civil já investiga alguns casos, não é? Sim, só nesta delegacia são cinco casos nos últimos dois meses, por isso alerta a população. É sempre da mesma maneira, é sempre do mesmo jeito, sempre as histórias são muito semelhantes. Então, por óbvio, é uma organização que usa a mesma história e já existe pinçado dois golpes que foram a mesma pessoa que aplicou. Quais são as dicas que a Polícia Civil dá para as pessoas que estão tentando vender algum veículo na internet e pode ser um propenso alvo dessa quadrilha ou dessas pessoas que estão aplicando esse golpe? Bom, primeiro, para quem está procurando um veículo para comprar, o preço está muito abaixo de mercado? Desconfie. O termo não técnico, mas é, não existe um negócio da China. Não existe ninguém que vá vender um veículo com um valor muito abaixo de mercado, a não ser que exista alguma irregularidade dentro daquele veículo. Segundo, se tiver um terceiro intermediando, ou seja, eu, o vendedor, e o comprador tiver um terceiro que ninguém nunca viu, que está mantendo contato por WhatsApp ou por ligação, vocês estão certamente caindo neste golpe. Então, se vocês encontrarem com o comprador, tratem do valor, tratem do negociação direto com esse comprador. Impeçam isso de ter um terceiro, esse intermédio é que está acontecendo. E agora, essa quadrilha, essa organização, está ampliando o leque de atuação. Ontem, mais um caso, está sendo identificado se realmente é a mesma quadrilha, mas é muito semelhante com o celular. É um terceiro, também montou outro anúncio, exatamente o mesmo modos operantes. Isso com um veículo ou com outro tipo de aparelho? Então, com veículo, agora motos e aparelhos celulares. Ficando sabendo ou desconfiando de alguma dessas ações, faz o quê? Procura a delegacia de polícia e registra a ocorrência. Muito obrigado, delegado. Está aí, você que está aí querendo comprar ou querendo vender alguma coisa na internet, tome muito cuidado, principalmente, como ele disse, no site OLX, que tem um grande leque de clientes aqui na capital. Com imagens de Mignaldo Santos, Matheus Mourão, para o Povo na TV.